Live Mundial FM Cuidar das guias de orixá, seja de orixá, seja de entidades. Por que quando você está manifestado em orixá, em cabloca, entidade, você sente e ouve tudo? E por que o seu orixá está sendo muito... Seu orixá, a sua entidade, está sendo muito difícil de se manifestar. Vamos começar com o assunto, então, referente ao cuidado das guias. A guia, todo mundo sabe comumente, é o fio de conta que a gente usa tanto no Candomblé quanto na Umbanda. Quem banda também, não importa. É um grau de proteção para todos nós que somos iniciados ou frequentadores do culto. Sendo assim, é muito importante certos cuidados com as suas guias. Como, por exemplo, você que tem a sua guia de orixá, você que é de orixá, você que é iniciado ou você que não é iniciado. Primeiro requisito que você não tem que fazer com a sua guia. Beber ou fumar com ela no pescoço. Beber ou fumar com ela no pescoço. Não faça isso. Você vai estar causando um desrespeito muito grande com o seu orixá. Você vai estar causando um desrespeito muito grande com a sua entidade. Você vai estar ofendendo o grau de proteção que você tem das suas entidades. Porque é muito comum a gente ver as pessoas com guia no pescoço, fumando, bebendo e praticando outras orgias. Que a gente não vai falar aqui em respeito a vocês. Então, esse já é um requisito básico com o seu fio de conta. Outra observação com a sua guia. Nunca deixar enrolada ela embaraçada. Por quê? Ela embaraça a tua vida. Ela embaraça o teu caminho de amor. Ela embaraça o seu trabalho. Ela embaraça a sua vida de maneira geral. Então, não deixe a sua guia enrolada. Não deixe a sua guia de qualquer jeito. Que aí você vai ter muito problema. Outro requisito. Outro requisito. Não guarde a sua guia em locais profanos. Por exemplo, você deixa a sua guia onde você está acostumado a fazer suas necessidades. Não guarde a sua guia lá. Inclusive, quando você for usar o vaso sanitário, tire ela do pescoço. Isso também é uma ofensa do orixá. Isso são coisas que a gente aprende dentro do roncó. Quando a gente está recolhido dentro da casa de candomblé. A gente já tem que sair sabendo disso aí já. Isso não é um ensinamento avançado. Isso é obrigação do seu sacerdote te ensinar. Não pega a sua guia e guarda no meio da calcinha, no meio de gaveta de cueca, no meio de gaveta de roupa que você usa no dia a dia. Guarde com os paramentos sagrados do seu orixá. Ou seja, você tem uma gaveta em separado, você tem algo em separado, você tem um local em separado, guarde essa guia lá. Não coloque em local profano, porque você também vai ter problema. Isso serve para a guia de orixá, isso serve para a guia de exu, entidade, preto velho, não importa. Espiritualidade é sagrada e precisa ser tratada de forma sagrada. Tá? Precisa ser tratada de forma sagrada. Então, gente, não faça essas coisas com a sua guia de orixá, não faça essas coisas com o que você cuida de mais sagrada, porque você vai ter problema. Quer trazer prosperidade? Quer trazer boa sorte com a sua guia de orixá? Sempre, de vez em quando, uma vez no mês, coloca ela num banho de folha, quina um pouquinho de folha de peregum, isso, peregum, folha de boldo, coloca numa água descansada. Tá? Coloca numa água descansada. Faz um acaça branco, quebra nessa água. Tá? Quebra nessa água. Joga um pouquinho de alfazema para ficar bem cheirosinha a água. Pega um pouco de sabão da costa e um pedacinho de sabão de coco. Lava a sua guia. Vista ela, você vai ver a energia que ela vai te dar. Você vai ver o caminho que você vai ter aberto. Vai guardar a sua guia, coloca em local alto. Coloca no alto, assim. Pega um prego no local que você tá ali. Pega, coloca no alto, assim, acima da sua cabeça. Nunca deixa embaixo. Seu orixá tem que estar acima de você. Não pode estar embaixo. A partir do momento que fica embaixo, você começa a ter problema. Então, pega a sua guia, coloca em cima. E coloca ela sempre alongada, sem estar embaraçada. Que aí o seu caminho não entrelaça. Você não traz problema para a tua vida. São dicas simples que podem dar muito resultado para a sua vida. Outra observação de segredo de fio de conta de guia. Se faz com cordonê. Não com anzol. Você não é igum para ter fio de conta com anzol. Anzol serve para pescaria. Serve para matar um animal. Para pescar um animal. Você não tá morto. Você tá vivo. Você tá cultuando orixá. Você tá cultuando a natureza. Você tá cultuando a vida. Então, por que fazer o seu fio de conta com anzol? Não. Outra observação. Faça o seu fio ou faça... Fale para um ebome mais velho. Um ogã mais velho. Uma ekej mais velho. O seu sacerdote. Alguém mais velho que você fazer o seu fio de conta. Outra coisa. Nunca dê o nó. Nunca você fecha o seu fio de conta você mesmo. Porque você fecha o seu caminho. Você amarra o seu caminho de amor. Você amarra o seu caminho de emprego. Você amarra o seu caminho dentro da sua casa. Dê para um mais velho fazer isso. Porque fazer um fio de conta não é só enfiar miçanga. Você tem que rezar isso aí. Principalmente fio de oie. Fio de sete anos. Fio de ebome. Fio de ogã. Fio de ekej. Fio é rezado. Se não for rezado. Se não tiver encantamento. Você tá usando só uma bijuteria no pescoço. Não tem validade. Então antes de colocar um fio de conta para comer no Ibá do Orixá. Tem todos esses requisitos aí. Então com tudo isso. Você vai atrair tudo de muito bom para a tua vida. Você não vai ter problema com a sua vida. E a sua vida vai ser muito benquista. Vai ser muito bem aceita. Lembrem-se disso. Então é muito importante. Para que vocês. Cuidem muito bem dos seus fios de conta. Como vocês cuidam de uma joia. De um anel de ouro. De uma pulseira de ouro. Do seu filho pequeno. Do seu pétio. A guia. É os olhos do Orixá. Sobre você. É a proteção que eles têm sobre você. E uma outra situação. Quando o seu fio de conta estoura. Esse fio de conta é colocado numa água corrente. Não refaça. Não pegue. Quebrou. Se quebrou. É porque veio carga. É porque veio inveja. É porque veio olho gordo. É porque alguma coisa está acontecendo à sua volta. Aí você tem que consultar seu sacerdote. Para saber o que está acontecendo. Você que está procurando uma casa de axé. Está querendo entrar para uma grande família. Venha para casa algum. Como outros estão chegando. Que aqui a gente vai te dar essa assessoria. Vai te dar esses ensinamentos. E não vai deixar você cego. De conhecimento. Você vai saber o que você está fazendo. O que você está rezando. O que você está cantando. O que você está vestindo. E o que você está fazendo. Porque canulé é isso. Você precisa entender o que você está fazendo. Você não pode estar num local. Que você não está entendendo. O que você está fazendo. Tá gente. Que fique bem claro isso. Então sobre fio de conta. É isso. Tá gente. Sobre fio de conta. É isso. A gente vai voltar com mais assuntos. O significado de cada fio de conta. Por que uns são mais grossos. Os outros são mais finos. Como que deve ser usado. Por que que se usa na transversal. Por que que se usa na horizontal. Mas é um assunto para um próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Dessa primeira pauta. E agora nós vamos para uma outra pauta. Também muito importante. Que é o que. Por que quando você está manifestado de orixá. Por que quando você rodou de santo. Você está manifestado na sua entidade. Você está manifestado no seu ishu. Você está manifestado no seu orixá. Você ouve e sente tudo. Eu já ouvi falar. Muita gente já me procurou inclusive. Para falar assim. Pai Kleber. Eu não sinto que eu estou manifestado. Eu não sinto que eu estou bem. Eu não sinto que eu estou irradiado pelo orixá. Eu não sinto que eu estou legal. Eu acho que eu não estou manifestado. Sim. Você está manifestado sim. 1% de orixá é manifestado. Você está manifestado sim. E agora a gente vai quebrar um paradigma pela primeira vez na mídia brasileira em rede nacional, em rádio, em rede mundial. Quando o seu orixá deixa você sentir as coisas e ouvir as coisas. É porque ele tem total confiança em você. Porque para para pensar é raciocínio lógico. Pai e mãe vai querer que você ouve a conversa deles? Não. É a mesma coisa o orixá. Então se ele está liberando sua audição, se ele está fazendo você sentir as coisas, se ele está deixando você consciente quando você está manifestado ou manifestada, é porque ele tem total confiança em você. Agora, aqueles que gostam de ter o transe inconsciente, de não sentir nada e tem pessoas que se manifestam inconsciente, o orixá não tem confiança. O orixá não deixa você ver nada, ouvir nada, sentir nada. Não deixa saber o que está acontecendo ao seu redor. Então ele não tem confiança em você. Eu acho que já está na hora de muita gente começar a explicar essas coisas para vocês, para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Como eu falei, não adianta. Qual é o propósito de você estar em uma religião que você não sabe o que você está fazendo? Porque é lógica. É só vocês pararem para pensar um pouquinho. Espera aí, eu estou sentindo tudo, eu estou ouvindo tudo? Então, meu orixá tem plena confiança no que ele está deixando eu ver e ouvir. Agora, você está manifestado inconscientemente, alguma coisa você fez de muito errado, porque o senhor orixá não quer deixar você ver nada, nem sentir nada. Inclusive, tem uma moda antiga aí, de uns palhaços, que ficava queimando a pessoa com cigarro, cutucando com agulha, para saber se você estava manifestado. Ora, você rezou aquele orô, você fez aquele santo, você viu aquele santo nascer. Se você está cutucando para saber se a pessoa está virada, então você não tem confiança no que você está fazendo. Concorda comigo? Sem contar que isso é agressão, né? Você está mutilando uma pessoa. Queimar uma pessoa com cigarro, queimar uma pessoa com agulha, para saber se ela está manifestada no orixá dela. A fé, ela é cega, mas não é burra. A gente tem que acreditar no vento, mas não pode ser idiota. Não pode ser burro. A gente tem que ter coerência. Então, quando você é um médio consciente, dê graças ao orixá, dê graças a Deus que você é um médio consciente. Sinal que você tem plena capacidade de ser um alto sacerdote, uma grande pessoa dentro da religião. Quando você é muito inconsciente, você não sente nada, você apaga. Aí você tem que começar a se preocupar. Porque você sabe-se lá Deus o que as pessoas fazem com você quando você está manifestado. É isso aí. Tá, gente? Espero ter esclarecido para vocês essa parte aí. E agora a gente vai para uma outra parte polêmica, que é o quê? Por que o seu orixá não está se manifestando? Por que a sua entidade não está se manifestando? Por que a sua entidade não está se manifestando? Por que o seu orixá não está se manifestando? Ora, o seu orixá não está se manifestando, sua entidade não está se manifestando? Porque ele ou ela, seu orixá, ou sua orixá, seu Exu ou seu Pombogira Ouviu conversas que você não pôde ouvir Ouviu as falsidades que fazem nas suas costas que você não pôde se defender Ouviu quando fala mal de você e você não está por perto para se defender Ouviu quando seu pai de santo acaba com a tua vida Você não estando na frente dele ou na frente da sua mãe de santo Ouviu quando seu pai e sua mãe de santo desfavorecem você que não tem dinheiro e favorecem quem tem dinheiro Ouviu quando ouviu, viu ou ouviu quando arriaram uma comida no pé do seu santo Todo ferrado, toda lascada, toda suja, sem gênero nenhuma O orixá não vem em local assim Então, quando você estiver na sua casa de canobá, seu orixá não estiver vindo mais, desconfie Primeira coisa que você tem que chamar e esperar que o seu sacerdote seja ciente e verdadeiro E te passe a verdade porque você não está se manifestando mais Porque é muito fácil chegar lá com uma historinha Falar uma historinha qualquer para vocês Ah, você não está se manifestando porque você fez alguma coisa de errado Não Sacerdote também erra Nós também erramos, somos seres humanos Tá? Somos seres humanos E a gente erra Bastante, inclusive Então, o que eu digo para vocês É o que? Gente Presta muita atenção Nessa questão Nessa questão De você não está virando na sua entidade Não está virando na sua pombogira Não está virando no seu orixá E não adianta forçar com o adjá Chamar, bater, acontecer Isso só prejudica a sua cabeça Só prejudica a seori Seori não gosta que fiquem gritando Que fiquem sacudindo o adjá na cabeça Que fiquem forçando a você vir O vento vem a hora que ele quer O vento pega a gente, entendeu? E a gente não pega o vento É bem simples Tudo isso também, inclusive Tem que ser dito Para vocês aí que estão dentro de uma casa de candomblé Para você que é Iaô Para você que é a Biã Que está começando agora a sua caminhada na espiritualidade Isso são saberes que tem que ser compartilhado com você E enquanto voz eu tiver Enquanto nesta rádio eu tiver Enquanto na mídia brasileira eu tiver Enquanto na TV eu tiver Eu vou trazer essas coisas para deixarem vocês conscientes E assim, não é nem questão de vocês virem procurar o Pai Kleber Vocês tem todo o direito de procurar outros sacerdotes Até falo Tem muito sacerdote legal, bacana Mas não fique em local que Não está te ensinando Não está te lecionando Não está deixando você saber o que é você de verdade como médium Porque eu com os meus filhos Eu com os meus netos Inclusive vários aqui no link Eu sou assim Eu ensino Eu explico E direciono vocês Tanto é que todas essas pautas É semanalmente muito bem avaliada Para trazer para vocês com carinho Então você que foi enganada Você que foi enganada Vem falar comigo Vem para o meu jogo Vem para o nosso buri Vem para a nossa obrigação Porque é aquilo que eu costumo dizer E volto a repetir Em rede nacional e mundial Se minha obrigação não for garantida Eu devolvo o dinheiro Acho que você tem que Não dá para brincar com vidas, né gente Você tem que garantir o que você faz Porque eu não posso pegar o uri de uma pessoa Um ebode de uma pessoa Fazer um santo de uma pessoa E ficar brincando com a vida da pessoa A gente não está aqui para brincar A gente está para caminhar a vida das pessoas E trazer resultado Porque eu sou do Ogum Ah, mas na outra casa não é assim Na outra casa não é assado Eu não tenho a ver com outras casas Eu respeito todo mundo Todo mundo Eu não sou melhor do que ninguém Só que eu faço o melhor para o meu povo E para quem me procura De forma rápida Didática Simples E objetiva Tá gente? Quem enfeita muito pavão É que não tem confiança no que faz Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME